Fala, pessoal, tudo bem? Professor José Marcos falando. Sejam muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Então, não se esqueçam aí de já deixar seu like, em se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Então, nesse vídeo, a gente vai ver um pouco sobre VAR, o que é o Value at Risk, o que é o valor em risco, como que a gente calcula, como que a gente interpreta isso. Vamos lá? A VAR, Value at Risk, ou valor em risco, valor no risco, é justamente uma metodologia que vai dar para a gente a perda máxima, que pode ocorrer na minha carteira num cenário extremo. É a perda potencial máxima provocada por eventos extremos. Em outras palavras, em francês, o que eu perco se tudo der bosta, se tudo der merda, se tudo der errado, o que eu vou perder? E a construção do VAR baseia-se em uma premissa de normalidade. Eu estou assumindo que os retornos da minha carteira seguem uma distribuição normal. Então, imagina uma normal aqui. Eu tenho os níveis de confiança mais convencionais que a gente usa no VAR, são 99% de confiança e 95% de confiança. O que quer dizer 99% de confiança? Vamos supor que eu tenho probabilidade de ocorrência de um evento extremo aqui, 1%. Então, eu estou considerando 1% dos eventos mais negativos, para calcular minha perda máxima, se eu estou usando uma confiança de 99%. Está claro? É o rabinho aqui da curva normal. Ou seja, eu estou considerando que pode ocorrer 99% de outros cenários. Eu estou considerando apenas o que vai acontecer se eu estiver aqui no limite de 1% pior. Está claro? Existe um Zzinho, um valor padrão aqui, que ele me dá a probabilidade de ocorrência de 1% das observações. Ele vai me dar quantos desvios padrões eu estou distante da média para sobrar 1% das observações aqui dos eventos. E esse Zzinho para 1% é mais ou menos 2,326. Então, quando eu estou com a minha observação 2,326 desvios padrões da minha média, eu estou capturando 99% dos eventos. Eu estou deixando de lado 1% dos piores eventos. Está claro? Essa é a lógica? Então, como que é apresentado o VAR na vida real? Na vida real, a gente vai ver o VAR mais ou menos assim apresentado. A gente vai ver VAR, Value at Risk, qual é o valor que está em risco, é igual a minha perda máxima, ponto e vírgula, o período que eu estou analisando, ponto e vírgula, o meu nível de confiança. Então, nesse meu exemplo, VAR igual a 3% ao dia útil com 99%. O que isso quer dizer em português? Isso quer dizer em português que a minha carteira, eu posso perder no máximo 3% ao dia útil, poderia ser semana, poderia ser mês, aqui eu fiz ao dia útil, com 99% de confiança. Em outras palavras, eu tenho 99% de confiança que eu não perco mais do que 3% na minha carteira. Esse é o máximo que eu posso perder na minha carteira por dia útil, nesse caso, com 99% de confiança. Então, estatisticamente, como que a gente calcula o VAR? O VAR, ele é calculado com a sua média, multiplicado a sua observação, multiplicado pelo Zezinho, ajustado pelos dígitos padrões. Lembra que o Zezinho é quantos dígitos padrões você está na média. Está claro? A gente vai ver um exemplo. Como que eu obtenho o meu Zezinho? Tem uma fórmula, ou você vai na tabelinha dos livros, ou você põe no Excel ali, isso aqui é a fórmula em português. Envy S norme, abre parênteses, aí põe o seu grau de confiança, né? Então, se você quer 99%, você põe 99%, se você quer 95%, você põe 95%, tá? E para quem tem Excel em inglês, a fórmula é norma as invi, distribuição normal padrão, e põe seu nível de confiança. Está claro? Para calcular esse Zezinho aqui para fazer a conta. Então, o VAR é nossa perda máxima. Vamos ver um exemplo. Primeiro, como interpretar o VAR? Então, a carteira com VAR de R$ 1,3 milhão em um dia, para um nível de confiança de 95%. Como que eu interpreto isso? Significa que tem 5% de chance, 5% de probabilidade de eu ter uma perda maior do que R$ 1,3 milhão em um dia. Ou seja, eu tenho 95% de confiança que a perda não vai ser maior do que R$ 1,3 milhão. Sobra 5% de probabilidade de eventos que a perda seja maior que esse cara aqui. Olha um exemplo prático aqui para a gente. Considere uma carteira formada por 10 mil ações, certo? Da empresa XPTO em um determinado dia. Sendo cada ação cotada a R$ 94,49. Portanto, a minha carteira vale 10 mil vezes R$ 94,49 e a minha carteira vale R$ 944,900. O desvio padrão da minha carteira, 1,21% ao dia. Qual que é o VAR? Qual que é o VAR para um dia, certo? Estou pegando um dia aqui, para o dia seguinte, para um dia, com nível de confiança 95%. Então, o que eu quero aqui? Eu quero capturar 95% dos eventos e deixar em risco apenas 5%, certo? Qual que é o Zzinho que deixa aqui na rabeta da curva normal 5% e considera 95% aqui? O Zzinho para 95% é de 1,645. Se eu sei que meu desvio padrão é 1,21%, quanto que eu posso perder em um dia? 1,645, que é o Zzinho, vezes o desvio padrão. Então, eu posso perder em um dia, máximo, o equivalente a 1,842%. É isso que está em risco, com 5% ou com 95% de confiança. Se eu multiplicar esse percentual de perda pelo valor da minha carteira, eu chego que a minha perda máxima em um dia, em valor absoluto, é 18.852. Ou em um dia, tá? Ou 1,842% em um dia. Como que eu interpreto? Eu tenho 95% de confiança que a minha perda não será maior do que 1,842% em um dia útil. E agora, mesmo exemplo, mesmo exemplo, só que eu não quero o VAR para um dia. Fazer a mesma conta, porém, não vou fazer o VAR para um dia. Vou fazer o VAR para 21 dias. Quanto que eu posso perder no mês? O que eu vou fazer? E aqui mudou também a confiança, hein? O Zzinho, que deixa 1% aqui de fora e contempla 99% das operações, é 2,326, certo? Então, nesse ponto aqui crítico, eu estou a 2,326 desvio os padrões da média. Qual que é o meu desvio padrão? O meu desvio padrão é 1,21? Ok. Então, vou pegar 2,326 vezes o meu desvio padrão diário. Cheguei no meu ponto crítico, certo? Ok. Mas isso daqui eu estou fazendo para um dia útil. Eu quero saber a minha perda potencial não em um dia útil, mas sim em 21 dias úteis no mês. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo esse fator por raiz do número de períodos. Professor, por que você multiplicou por raiz o número de períodos e não por períodos? Por que você tirou a raiz disso? Porque você tem que lembrar que o desvio padrão vem da variância. Toda essa fórmula que a gente faz aqui é construída em cima da variância. Então, por isso que a gente tira a raiz. Se eu quero saber a variância por período e trazer isso para o desvio padrão, então fica o desvio padrão raiz de N. Está claro? É porque a fórmula vem da variância. Está claro? Por isso que eu multiplico por raiz de N, não por N somente. Certo? Então, vamos lá. Fazendo essa continha, eu chego que minha perda potencial vai ser equivalente a, em um mês, em 21 dias úteis, uma perda equivalente a, essa continha aqui deu, 12,89% ou mais ou menos 12,9% no mês. O que seria equivalente em dinheiro, se eu multiplicar 12, a minha perda percentual pelo valor da minha carteira, eu tenho a perda em dinheiro, né? Então, como que eu expresso esse VAR? Esse VAR vai ser igual, qual que é a minha perda potencial? 12,90% por 21 dias úteis, que é o período, com 99% de confiança. Ou seja, com 99% de confiança, a minha perda máxima, 12,90%. Ou, há 1% de chance de eu perder mais que 12,90% em 21 dias úteis. Agora, qual que é a limitação do VAR, hein? Então, primeiro, ele baseia-se em uma normalidade. E, dois, a gente está usando dados históricos. Será que o futuro vai ser igual ao passado? Será que o padrão vai se repetir? E se ocorrer eventos que fogem à normalidade? Por exemplo, o que foge à normalidade está aqui, nesses 1%, nesse caso. Se eu tenho eventos que fogem à normalidade, eu posso complementar o VAR com o que a gente chama, no mercado de stress test. Fazer teste de stress. Pegar eventos extremos e testar qual que seria a minha perda da minha carteira em eventos extremos que fogem dessa normalidade. Como que eu faço, você que é gestor de recursos, para limitar essa perda aqui, ó? Você sabe qual que é o seu VAR? Vamos pegar o VAR por dia, vai. Você sabe que no dia, conforme a gente calculou, naquele outro exemplo, você pode perder um ponto. O seu VAR seria 1,842% ao dia. Útil, né? O que você pode fazer para limitar essa perda? Porque o gestor tem esse número na cabeça aqui. Qual que é a minha perda máxima? O que você faz para travar a sua perda nesse valor aqui? Não perder mais que isso? Galera que gosta de mexer em ações aí. Red, não sei. Dependendo do ativo, você pode fazer red. Mas se eu estou tradando carteiras, ações, você pode fazer um negócio chamado stop loss. Cara, desfaz a posição se você estiver perdendo algo bem próximo disso, para limitar a sua perda nesse valor. Está claro? Porque esse cara aqui está na conta. Todo mundo sabe que a sua perda máxima é isso. Então, você pode botar um stop loss aí, com base no seu VAR. Bateu isso daqui no dia, desfaz a operação. Outro conceito importante do VAR, que eu quero comentar com vocês, a gente falou de stress test, que são testes que complementam o VAR, que quebram esse princípio da normalidade. Então, são eventos extremos, anormais. E a gente pode também ver a validade do VAR, com o que a gente chama de back testing. Pegar dados históricos e ir para trás e ver se a perda ocorrida aqui está dentro dos limites pré-estabelecidos pelo VAR que a gente calculou. São conceitos aí que às vezes aparecem para vocês, só para vocês saberem o que é. Stop loss. Então, se limita a sua perda a um determinado valor, desfaz a operação. Stress test, eventos extremos, para complementar o VAR com eventos anormais aí. E back test para testar se a perda que você teve foi efetivamente o que o VAR te indicou. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido como que a gente lê VAR, como que a gente entende VAR, como que a gente calcula o valor em risco, o valor no risco. E se você curtiu, curta aí nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e até a próxima. Tchau, tchau.